Olá, eu sou Camille Dornelis e falo direto da redação. Nessa terça-feira, a defesa do ex-presidente Lula entrou com pedido de habeas corpus, depois de um novo vazamento de mensagens entre procuradores da Lava Jato. As mensagens foram trocadas dentro de um grupo de conversa privado, mas foram à tona nessa terça-feira. Eles falaram sobre mortes na família de Lula. A defesa viu aí uma possibilidade de anular o trabalho dos investigadores, e pediu habeas corpus. Bolsonaro disse que pode aceitar a ajuda vinda do G7 se o presidente francês Emmanuel Macron pedir desculpas a ele. Macron havia dito que Bolsonaro mentiu sobre a política ambiental brasileira. Nessa segunda, o Palácio do Planalto havia dito que não iria receber a ajuda, de cerca de R$ 90 milhões. A apresentadora Fátima Bernardes publicou uma foto de um livro sobre Brigitte Macron, esposa de Emmanuel Macron. Depois, ela falou sobre a diferença de idade do casal e fez diversos elogios à primeira-dama francesa. Os seguidores viram aí uma alfinetada de Fátima Bernardes para o presidente Jair Bolsonaro. E depois de cortes de impostos de videogames e acessórios, a Sony afirmou que reduziu os preços de seus aparelhos. O PlayStation 4 Pro, por exemplo, está R$ 200 mais barato. Há outros aparelhos que também mudaram de preço. É só entrar no nosso site para ver quanto está cada um. Entre também em nossas redes sociais e inscreva-se para ficar sempre informado. Planalto News é notícia de verdade.